A Advocacia-Geral da União garantiu na Justiça a regularidade de pregão eletrônico para compra de equipamentos essenciais ao trabalho da Anatel. Os equipamentos são necessários no trabalho da agência reguladora de fiscalizar e controlar os serviços das empresas de telecomunicações e de radiodifusão. Lançado no ano passado, o edital previa a contratação de empresa para fornecer itens de monitoramento remoto dos sinais de telecomunicações. Ao final do pregão, a segunda colocada entrou com um recurso administrativo questionando o ato. Esse recurso foi negado pela Anatel. Inconformada, a empresa ajuizou um mandado de segurança alegando que a proposta vencedora não poderia ser executada. Na ação, a companhia tentou desqualificar a estrutura ofertada pela vencedora, dizendo que o preço mais baixo foi alcançado de forma irregular, descumprindo exigências técnicas. Como em decisão liminar a Justiça Federal tinha aceitado essas alegações, a AGU entrou com o recurso. A AGU explicou que, dentre as atividades de monitoramento da Anatel, estão aeroportos, estações rádio e meteorológicas da Marinha, além de órgãos públicos de segurança e defesa nacional. Ou seja, segundo a agência reguladora, a decisão traria impacto direto na proteção de serviços essenciais, cuja falta traria risco à vida de cidadãos, inclusive à proteção dos 128 aeroportos brasileiros. Nós enfatizamos dois pontos essenciais. Primeiro, a desproporção entre o interesse particular da autora, que estava sendo tutelado com aquela suspensão, e o direito da administração de executar um contrato fundamental para garantir a regularidade da atividade fiscalizatória. Outro argumento foi que a empresa não apresentou prova de suas alegações como é regra dos mandados de segurança. Além de recorrer à segunda instância, a AGU também procurou convencer o juízo da urgência do caso. Dessa forma, o próprio magistrado entendeu a importância do edital para a Anatel e revogou a decisão liminar, pondo fim ao processo. Essa foi uma vitória relevante, porque superamos o risco de dano à administração e encontramos a pacificação do litígio com a garantia da razoável a deudação do processo. E aí